E aí, então pessoal, tudo bem? Anco Eric falando, estamos aqui para mais uma aventura de Don't Stop Together com a nossa amiga querida Wigthred, né? Estamos aí naquele verãozinho rigoroso de sempre, por isso que eu tô aqui perto da minha fogueirinha e no meio das minhas armadilhotas de dente, que eu até já aumentei um pouco o tapete ali em volta da fogueira de resfriar, né pessoal? Porque agora os bosses vão ficar vindo para cá e eu vou jogar sempre aqui, nos bosses que eu falo é cachorro e tal, né? Eu vou ficar mais por aqui do que lá no meu acampamento por causa dos incêndios e os buracos lá do boss do verão, né? Então isso aí eu vou querer evitar com toda a força, então como eu não quero que isso aconteça, eu vou ficar mais longe do meu acampamento possível, né? Então antes de começar a ouvir aquele barulhinho e tal, papá, a gente já fica longe de lá e tá tudo certo, né? Tudo tranquilo aí para a gente continuar sobrevivendo aí. Estamos no dia 129 nesse momento, faltam 12 dias ainda para o verão acabar. É, eu tenho algumas alternativas. Oi, 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 um perdido aqui, pessoal? Um perdido aqui? O que você perdido tá fazendo aqui? Sai daqui, ô Nogêra! Você tá perdido aqui, vim! Meu Deus, eu vou botar fogo em tudo ali, pessoal. Ai, meu Deus do céu. Olha aí as loucuras que acontecem. Cadê minha mochila, pessoal? Onde é que eu deixei ela? Caramba, será que ela vai pegar fogo também? Deve tá perto do Chester ali, né? Será? Vamos ver, eu não sei onde é que tá minha mochila, pessoal. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vai pegar fogo na minha mochila, pessoal? Ai, 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 ai. O que é que eu fiz aqui? Eu devia ter traído ele pras armadilhas, né? Ai, caramba, pessoal. Minha mochila, cadê ela? Ah, lá, ó. Queimou já. Ô, dó! Que peninha, pessoal. Vai pegar fogo aqui nessas árvores. É bom que faz carvão. Não tem problema, não, tá? O Chester vai ficar por ali por enquanto. Enquanto isso, deixa o carvão, as árvores queimarem lá. Não tem problema nenhum. Incêndios acontecem no verão, né? Agora, o que é que aquele cachorro tava fazendo perdido ali, pessoal? Uma boa pergunta, não é? Pelo menos os itens mais importantes estão aqui comigo. Que é o nitre, a... Olha lá, ó. Queimou tudo lá mesmo, pessoal. Olha ali. Meu ourinho ali no chão. Vem cá, Chester. Vambora daqui. Vamos fazer outra mochila lá, filho. Que nossos itens queimaram todos, né? É, os itens mais importantes ficaram, né? Mas madeira, por exemplo. Que madeira, por exemplo. Esses materiais estão aqui comigo, né? Mas as coisas que estavam dentro da minha mochila lá foram pro espaço também, pessoal. As coisas não eram pro espaço. Não tem problema não. Vamos tentar. Ah, não. Eu posso fazer outra mochila aqui, Anco Eric. Pelo amor de Deus, meu filho. Pensa direito. Você ficou tão chocado com as coisas que pegaram fogo. Que você não tá pensando direito. Volta lá e pega seus negócios. Então, vamos voltar aqui, né? Mas enquanto eu volto lá, pessoal. Eu quero pedir pra você que não é inscrito no canal. Se inscrever, por favor. Né? Acionar o sininho pra receber todas as notificações. Que é muitíssimo importante. Olha lá, as coisas todas fumaçando lá, mas ó... Ai, meu Deus do céu. Pelo menos meu kit de costura, meu ouro e minhas tochas permanecem. Minha comida foi pro espaço, né? Mas tudo bem. Vamos pegar isso aqui e tal. Os coisas, né? É, fazer o quê, né? Tem jeito, tem jeito, né, pessoal? Queimou, queimou. É isso aí. Não dá pra fazer nada, né? Infelizmente, a vida é essa mesmo. Né? Mas vamos voltar aqui. Se inscreva aí, por favor. Acer no sininho pra receber todas as notificações. Você que é meu inscrito no coração, eu já agradeço desde já muitíssimo, né? Agradeço muito mesmo. Com muita força, porque é por causa de vocês que eu estou aqui no canal fazendo vídeos, né? Então, eu gostaria de agradecer a vocês e pedir também pra que vocês, por favor, façam aí o mesmo que eu pedi pra quem não é inscrito. Que é acionar o sininho pra ver todos os conteúdos do canal. Beleza? Gostou do vídeo? Já sabe, você aperta aquele like, um nervosinismo bizarro. Que é importantíssimo pra aqui o desenvolvimento do canal, né? E saber também se eu estou gerando um conteúdo que agrada a vocês ou não. É importantíssimo. Compartilhar o vídeo é importante. Vê meu canal alternativo lá com a série de Valhain. É importantíssimo também. Se inscrever lá, né? Seria muito legal. Vai morrer, meu filho. Pra ver a série lá de Valhain. Tá divertidíssimo, pessoal. Agora eu tô fazendo metal. Vou fazer armaduras poderosíssimas. Armas poderosíssimas. O pau vai quebrar desembolado naquelas terras vikings lá, né? Então, nós vamos continuar aqui o vídeo. Agradecendo a vocês. E vamos agora fazer uma comidota. Porque minha comida toda queimou, né, pessoal? Tudo bem, né? Vou tirar essa berry aqui e vou botar um cogumelo. Porque eu vou pegar ali mais negócio, né? Mais negócio. É, beleza. Eu poderia dar essa comida estar estragando pro passarinho também. Pegar ovos em troca, tá, pessoal? Isso aí é a última alternativa. Ficou vermelho ali. A gente troca com o passarinho. E fica tudo certinho. Beleza? Já tenho três aqui. Tenho mais dentes agora, nesse momento. Por onde eu passo, a bola de gelo cai. Porque por onde eu passo, o jogo tenta incendiar tudo que ele vê, né? Vou pegar essa última holmonda aqui, só pra não ficar sobrante. E vou lá, pra mim, meu refúgio de verão, né? Que é perto das umas armadilhas de dente ali. Agora, eu gostaria de saber muito o que aquele cachorro eu tava fazendo lá, pessoal. Sinceramente, aquilo ali foi meio surpreendente pra mim, tá? Vou pegar esse carvãozinho aqui, maroto. Eu devia ter deixado essa pena lá, né, Aquelic? Sério mesmo? Boa. Vou botar esse carvãozinho aqui, ó. Será que eu peguei só ele mesmo? Vou botar ele aqui, ó. Boa! Agora, espera a noite passar aí. A noite do verão. Ela é um pouco menor, né? A tarde é mínima e a noite um pouco menor. Então, a gente espera aqui de boa. Vai dar tudo certo, Aquelic. Vamos que vamos, meu filho. A Ibrella, realmente, ela refresca bastante, viu, pessoal? Ela é muito boa aí pro verão também, tá? Não só pras épocas de chuva aí, mas também pro verão. Ela é bem útil, tá? Porque ela dá 240 de ponto de resfriamento, né? A gente tem outros chapéus que eles podem resfriar, mas a Ibrella eu tô achando ela mais eficiente de todas até agora que eu vi, tá? Sinceramente, eu tô achando bem, bem eficiente. Vou comer aqui antes que eu morra de fome e tá tudo certo, né? Eu quero fazer hoje também, pessoal, arrumar lá minhas plantações de plantas carnívoros vegetais e carne vegetal e eu sempre esqueço o nome, né? Do jeito que vocês falaram pra eu fazer. Que vocês me falaram um jeito aí bem legal. Que talvez eu tava com essa dúvida, né? Como fazer uma arrumação lá que ficasse boa e eu pudesse botar bastante planta por lá, né? Então vocês me ensinaram aí como fazer e nós vamos tentar fazer e pode ser até agora de uma vez. Vamos lá. Olha como queimou isso aqui, pessoal. Queimou foi muito e tudo aqui, viu? Eu tenho que evitar de andar perto dessas árvores aqui porque essas árvores aqui são meu refúgio, né? De matar boss e eu não quero que isso aqui tudo queime e vire cinzas, né? Que não seria nada elegante da parte dessas árvores, né? Eu já perdi meu barco de novo, né, pessoal? Pra variar. Eu nunca sei onde ele está, né? Vocês já repararam? Oi, 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 oi. Volta aqui que não é aqui não, é, colega. Vou dar uma recuperada no meu capim aqui, pessoal, enquanto é tempo. E eu tenho as iguanas lá em cima, né? E as iguanas também vão servir bastante aí pra eu poder farmar capim de uma forma bem legal, né? Porque os capim começam a secar, né? A gente sabe que no verão a escassez de capim é grande. Mas como eu tenho aquela quantidade de iguana lá, Então os capim estão garantidos porque as mocinhas lá dropam capim que nem não sei o que, né? Então tá, sursa, tá tranquilo. Eu não vou passar a escassez de capim, é só ir lá e catar, né? Tá bem fácil. Porque tem aquela montoeira de iguana lá, pessoal. Então tá bem tranquilo. Aqui, aqui estão meus barcos, né? Finalmente achei, né? Tá bem pertinho ali da minha coisa de dentes, inclusive. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou destruir isso aqui, tá? Vou pegar meu machado aqui e destruir essas plantinhas. Dózinha, mas eu vou fazer isso. E vou plantar da forma que vocês aconselharam que eu fizesse, né? Tomara que nenhuma delas caia dentro da água, né? Espero que não. Boa. Eu também espero não cair dentro da água. Tudo bem. Vamos pegar essas carnotas aqui, que são muitas elegantes, inclusive. E vou plantar da seguinte forma que vocês falaram pra eu plantar. Vou plantar na bordinha aqui, ó. Toy, toy, toy e toy. Não, essa aqui não foi. Vamos lá. Vamos voltar lá e plantar de novo. Aqui é o lugar limite. Não foi de novo. Vamos voltar aqui. Boa. Porque aí agora eu posso andar aqui e coletar as minhas paradinhas, né? Meu negócio tá jogando bola de neve ali feito um maluco, né? Temos vários coelhotes aqui já em estado de captura. Eu vou pegá-los, porque eu não sou bobo nem nada. Depois eu vou fazer mais armadilhas aqui pra capturar mais coelhos. Porque os meus coelhos já estão acabando, inclusive, né, pessoal? Vou soltar isso aqui. Vou matar o coelhinho e pegar isso aqui de volta, né? Beleza. Minha temperatura tá super controlada. Tá tudo certo. Eu só preciso ver se o meu combustível lá tá o suficiente, né? Aqui não. Ainda tem bastante combustível. Eu tô pegando isso aqui pra botar aqui, tá, pessoal? Aqui, ó. Essas sementinhas podres aí, ó. Eu sapeco elas aqui dentro, ó. Tranquilamente. Encho minha máquina lá de resfriar. Minha ice frigomatic com essas coisas podres que funcionam com muita eficiência, tá? Eu vou pegar aqui agora e fazer uma comida muito doida aqui, ó. Vou botar um morcel. Vou botar isso aqui. E botar uma cenoura. Pronto. Vamos ver o que dá isso aqui. Provavelmente vai dar um môndega. Eu tenho perninhas de sapo perdendo aqui. Feito uma loucura, né, pessoal? Vou fazer um sanduba de sapo aqui. Olha lá minhas arras pegando fogo, pessoal. Vai pegar fogo geral aqui, ó. A não ser que a bola apague ali. Porque eu tenho uma área aqui que não está... Que está protegida pela minha ice frigomatic, tá? Só vai pegar fogo daqui pra lá, ó. Ó, lá vai a ice frigomatic de novo, ó. Pega fogo, vai lá e apaga, né? Então vai ficar nessa brincadeirinha aí de acende e apaga até essa frigomatic ficar sem combustível, né? Agora, as aves daqui pra lá que não estão protegidas, elas vão queimar. O que não é um problema também não, né? Talvez aqui pegue fogo também, porque não vai dar tempo dela jogar bola de gelo. Mas, enfim, isso aqui vai acontecer, queira eu ou não, tá? Olha lá, o fogo pegando lá, sinistro, pessoal. Aqui, ó. Aqui já está pegando foguinho também, ó. Começa querendo pegar. Mas aí a máquina vai lá e joga a bola e resolve o problema, né? Realmente deu sanduíche ali, como eu imaginava. Aqui já pegou fogo, ó. Ela apagou, ó. Beleza. Vamos sair daqui, pessoal. Antes que dê muito ruim. Eu queria até ter guardado umas coisas ali, mas o cenário está tão incendiário que eu prefiro afastar. Minha temperatura ainda está de boa. Não preciso acender minha fogueira. Eu só preciso realmente me afastar de lá pra que aqueles incêndios lá, os incêndios florestais lá, terminarem, né? Em volta do meu acampamento não vai pegar fogo por causa da minha máquina. Então, eu estou sussa. Mas eu vou ter que voltar aqui, pessoal, pra eu poder botar essa carne na geladeira. Senão ela vai acabar perdendo aqui uma coisa que não vai ser muito legal, né? Olha lá. Continua pegando fogo e a coisa apagando, ó. Não pega fogo, o negócio apaga. E assim vai, né? Boa. Eu estou com muita comida perdendo. Eu vou trocar com o passarinho ali daqui a pouco. Tudo por ovos frescos, né? Que vai ser bem interessante aí. Não sei se você sabe, pessoal. Essa fogueira também aceita esse nitre aqui como combustível, tá? É um combustível até muito poderoso, ó. Sobe o fogo ali com uma beleza, tá? Se você precisar resfriar rapidamente, é só botar nitre lá. Em vez de fazer a fogueirinha, né? Põe nitre lá, aquele blub. Sobe rapidão. Pra quem não sabe, tá, pessoal? Tem muito iniciante aí assistindo os vídeos. Então, é legal falar essas coisas, esses toques básicos aí. Porque nem todo mundo sabe, né? E pra você que é iniciante, você pode também acompanhar aí e ver a playlist que eu tenho aí de como começar, o que não fazer e tal. Eu tenho um guia basicão, basicão mesmo aí de como sobreviver no Don't Starve por mais tempo, tá? Alguns de vocês aí já viram, até gostaram dos vídeos, mandaram elogios lá, comentários elogiando, falando que aprenderam muito e que estão sobrevivendo cada dia mais e tal. Isso me deixa felicíssimo, tá, pessoal? Muito feliz mesmo. Porque é por isso que eu faço vídeos aqui, é por isso que tem aquela playlist lá. Pra poder ajudar você a jogar esse jogo tão amado por nós todos, né? Eu acho que os incêndios no Together, eles são mais controlados do que no Vanilla, no ROG, por exemplo. O ROG queima áreas imensas. Os incêndios no Together vai chegar num ponto que ele se extingue do nada, assim, entendeu? Eu acho bem mais tranquilo os incêndios aqui no Together do que no ROG, sinceramente. Eu vou lá pra cima agora, pra perto das minhas amas. Você viu que o Nito tá queimando até agora lá, pessoal. Um fogão gigante, né? É pros nossos amigas iguanas, porque eu vou lá farmar um capimzinho maroto. Olha, ó, aqui queimou tudo, ó. E ali continuou de boa, tá vendo? Porque a minha maquininha realmente funcionou. Bom que eu tenho um estoque de carvão agora praticamente infinito ali, né? Eu vou farmar um capim lá nas iguanas. Por que disso? Porque eu quero fazer mais armadilhas, né? Pra pegar coelhos. Os coelhos são importantes aí pra sobrevivência, né? As carninhas marotas pra nossa queridíssima Wigfried. Uma madeirinha perdidaça aqui, ó. Eu não sei nem qual é o motivo. Talvez tenha sido chuva de meteoros, né? Provavelmente vou arrancar esse pezinho aqui também, ó. Tchuf! Vou pegar essa madeirinha sobrante ali, que é bem interessante. Aqui é legal que não pega fogo em quase nada, né, pessoal? Porque quase não tem nada mesmo, né? Então é bem tranquilo, né? Bem sossegado. Vou tentar pegar umas pedrinhas sobrantes aqui também, que é importante. Ó, tem uma carninha ali de bobs, ó. Com certeza foi o nosso amigital bird que matou alguém ali nessa brincadeira. Ele não é que ele vem pra cima de mim, pessoal? Olha aqui, sem graça? Fica aí, Chester. Sério mesmo. Tem um camaradinho aqui me importunando. Vai morrer. Agora vai morrer. Na tancada ele vai morrer. Aí, eu vou ganhando, vou perdendo, vou ganhando, né, pessoal? Oi, 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 oi. Tem que pegar arma, né, Queryx? Senão, sem arma fica difícil, hein, meu filho? Aí, ó, boa. Morreu. Maravilha. Tá ótimo. Excelente. Ele deu pouquíssimo dano, tá muito bom. E eu ganho dois pernins, né, pessoal? Com duas carninhas, dois morcelzinhos desses, faz uma panelada de carne. E recupera bastante vida, seriedade, etc, etc, etc. O que é um excelente negócio, né? Aqui, ó. Essa garotada aqui que eu preciso, ó. Ih, lá vem o meteoro. Essa tchurmita aqui, ó, que eu quero, ó. Por causa desses capinzinhos, ó. Boa. Vamos catar tudo que a gente puder aqui. Os meteoros começaram a chover. Mas começaram a chover longe de mim, né? O que foi bom. E parece que até já acabaram. Sinceramente, não tô ouvindo mais nada. Vou plantar essa árvore aqui só pra não dizer que eu não sou um ecologista. E vamos achar as nossas amiguinhas. Tem várias por aqui. Aqui, olha aqui. Olha que belezura, pessoal. Preciso de um farm de capim melhor que esse aqui? Olha isso. Sério mesmo. Tem que ficar só esperto e pegar rápido antes que pegue fogo, né? Aí, ó. Vou pegar essa pedrinha e tal. Olha aqui. Olha que belezura. Pronto, ó. Stack cheinho. Boa. Sem a menor preocupação. Sem precisar de nenhum pezinho de capim sequer, né? Pra nada, né? Olha ali a quantidade que tem ali, pessoal. Se vocês querem capim, olha aí. Toma capim aí, ó. Meu Deus do céu. É muito. Tem dessas iguanas demais. Vocês falaram que dá pra fazer um farm dessas iguaninhas, né? O que é bem legal. Achei bem legal a ideia aí. Que aí é um farm de capim infinito, né? Simplesmente, né? Uma toperinha ali tentando atravessar a água, coitada. Vai ficar ali a vida inteira. Não vai conseguir, tadinha. Ô, dólar. Desesperada por causa do Flint que tá ali, ó. Só tentando cavar. Ela não passa da água. Bugou geral ali, ó. Só por causa disso. Vou aliviar seu sofrimento, minha querida. Ó, Triguard. Que belezura. É Triguard mesmo. Quem diria, hein? Cachorros agora. Triguard. Tudo junto, né, pessoal? Como sempre, aquela farra de Don't Star, né? Eu vou correr pra lá. Ele vai levar pelo menos uns seis meses pra poder me alcançar. Até bom que ele fica lá perto do meu acampamento, né? Enquanto eu levo os cachorros pro lugar devido. Ah, vem eles aí, ó. Eu vou juntar essa turma toda aqui numa fila enorme. Porque olha a quantidade, pessoal. Sério mesmo. Olha isso aqui. Tem que ficar esperto pra não agarrar em nada. Porque eu morro agora, meu filho. Ai, ai, ai. Você toma dano aí, filho. Ai, ai, ai. Não pode agarrar em nada, pessoal. Agarrou, a turma te pega. É um negócio de doido. Já estão atrás do Chester. Já tá aquela confusão. Eu já tô esquentando. Vou botar aqui uma parada dessa aqui. Isso, beleza. Enquanto os bichinhos já vão morrendo ali nas minhas armadilhas. Numa marotice extrema, né? Olha lá. Olha o fogaréu, pessoal. Olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Vou ficar do lado de cá, porque eu já vou resfriar aqui de uma vez, ó. Boa. Ainda tem um cachorro ali ainda. É, despistado. Eu vou lá matá-lo nesse momento. Você não vai atacar meu Chester, não, velho. Sai daqui, nojeira. Ah, qual é, velho? Vou comer um rangão aqui. Hoje, agora é noite de lua cheia, né, pessoal? Aquela árvore, ele vai pegar fogo. Porque esquentou muito ali perto, né? Boa. As cinzas já estão indo embora. Eu vou pegar essa parada aqui. Na verdade, eu vou precisar dar uma melhorada aqui na minha questão Chester. Vamos guardar as coisas na geladeira. É importante. Minha temperatura já baixou ali um pouco. Não tem problema não. Vamos lá. No meu acampamento. Olha que tá pegando fogo de manhã. É, ali vai pegar fogo nas belas. Vai pegar fogo em tudo, tá, pessoal? Mas depois eu planto de novo. Não tem problema nenhum, tá? Vou botar essas cenourotas pra cá. Meu passarinho tá ali muito angustiado, inclusive, tadinho. Vou botar isso aqui, botar isso aqui. Esse aqui eu posso dar pro passarinho aproveitar que ele tá acordado. Ele não come, então vou... Eita, pessoal, olha isso. Eu distraído aqui, pessoal. Olha lá. Olha o que aconteceu aqui. Eu falei tanto disso, pessoal. Olha lá. Eu me distraí. Olha isso. Caramba. Não acredito no negócio desse, pessoal. Sério mesmo. Ah, eu distraí do negócio, pessoal. Tô aqui falando, feito um tagarela. Esqueci da parada. Minha geladeira foi embora. Caramba, viu? Minha ice frigomatic também. Então tem que ficar espertíssimo e vazar daqui. Rapidão. Rapidaço. Vou pegar só essa indina aqui, ó. Vazar daqui. Vambora, Chester. Vambora, vambora daqui. Vambora daqui, porque nós precisamos craftar outra ice frigomatic pra colocar ali. Porque senão vai pegar fogo em tudo mesmo. Vamos ver o que a gente precisa pra fazer uma aqui. Ah, eu preciso de duas engines. Pronto. Aí já era, pessoal. Já era. Vou ter que passar todo o verão fora do meu acampamento. Só usando essa fogueira aqui, ó. Porque agora eu tô sem coisa de esfriar lá, né? Então, de jogar bolinha de gelo. Então provavelmente vai pegar fogo em tudo, né? Se eu não ficar esperto. É aquele negócio. O Don't Starve, né, pessoal? O Don't Starve, ele tá sempre pronto pra te matar bizarro, né? Ele não perde a menor oportunidade de te rebentar com a vida, né? Foi exatamente o que ele fez agora comigo, né? Ah, vamos botar... Vamos fazer um loot aqui, ó. Porque agora nós vamos ter que pegar uma ação de emergência. Fazer uma ação de emergência aqui agora, pessoal. Vamos remontar nossas armadilhas, que é muito importante. Eu distraí do boss. Ela até avisou, mas eu tô aqui falando. Esqueci completamente, pessoal. É o que eu falo pra vocês de... Quando a gente tá jogando e narrando ao mesmo tempo... Às vezes passam as coisas apercebidas que não passaria... Se eu tivesse jogando caladinho e tal, quietinho, né? Caramba, hein, pessoal? E agora, hein? Hum... Não foi nada legal. Olha, eu vou botar isso aqui na cabeça. Que é bem importante. Pelo menos o essencial tá salvo aqui. O que vai ser bem bom, né? Eu não vou poder voltar no meu acampamento. Porque senão realmente vai pegar fogo em geral, né? O que não é nada elegante da parte do verão, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esses carvões aqui, ó. Catar esses carvões aqui. Fazer pedra cortada e fazer uma crock pot ali perto, tá? Por que que eu vou fazer isso? Pra poder fazer comida ali, ó. Com uma certa tranquilidade, né? E não ter problema de passar fome. Porque senão eu vou acabar passando fome aqui, entendeu? Então eu vou fazer uma crock pot ali. Seis já dá. Já tem oito, beleza. Vamos fazer pedra cortada e borboleta aqui no chão, tadinha. Vou catar porque isso aqui serve pra fazer receita, pessoal. É... Vou fazer o seguinte aqui agora, ó. Três pedras cortadas. Tô sem espaço no inventário. Ô, Chester, me ajuda aqui, rapidão. Só pra gente administrar essa parada aqui, filho. Guarda isso aqui pra mim. Beleza. Três pedras... Pô, ele pegando fogo lá, pessoal. Pô, ele pegando fogo lá, pessoal. Três pedras cortadas. Boa. Aí eu já posso fazer uma crock pot aqui, ó. Marotésima. Tô fazendo bem longe da fogueira lá, tá, pessoal? Porque eu quero cozinhar aqui com um certo sossego, tá? Beleza. Enquanto cozinha lá, eu fico aqui resfriando. Essa é a ideia, tá? Pra tentar sobreviver esses últimos nove dias, né? De verão, sem precisar ir no meu acampamento. O problema é que aquele buraco vai ficar lá a eras, né, pessoal? Vai ser brabo, viu? Como é que eu salvei algum gelinho aqui? Eu não... Ó, já tá pegando fogo o meu negócio, olha lá. Vou tomar um dano aqui só pra salvar a crock pot, tá? Se eu fico muito perto lá, é aquele abraço. Boa. Então, tem que ficar indo lá e voltando. Boa. Deixa fazer lá o rango enquanto eu tô aqui. A distância só observando. Agora aqui, pessoal, é administrar o prejuizaço que eu tomei, né? Prejuízo do tamanho do mundo, né? Vamos combinar que isso aqui realmente é um tipo de coisa que quando acontece, é determinante pra você morrer no jogo, tá? Um negócio desse pode te matar com muita facilidade. Muita facilidade mesmo, tá? Se eu bobear aqui, qualquer vacilo que eu der, eu vou morrer. Vou morrer mesmo, sem salvação, tá? Acabei de fazer uma comida podre ali, ó. Uma gororoba que não dá pra comer. Fusar uma das borboletas aqui e me dei mal. O que eu vou fazer aqui agora também, pessoal? Vou pegar e vou fazer armadilhas de coelho, tá? Porque esses coelhinhos aqui, ó, vão me salvar da fome, tá? Isso tudo, pessoal, porque eu não quero ir pras cavernas, ok? Que eu poderia ir pras cavernas e tava tudo certo, que lá é bem mais controlado. O problema de eu ir pras cavernas agora é que eu tô com escassez de comida, tá? E eu tendo escassez de comida lá nas cavernas, é mais escasso ainda. Provavelmente eu vou morrer de fome, como já aconteceu, tá? O importante é que, em hipótese nenhuma, eu posso voltar pro meu acampamento. Em hipótese alguma, tá? Não vai dar mesmo. Por enquanto, não. Enquanto eu não consegui fazer outra esfregomatique ou o verão acabar, né? Olha lá, meus coelhinhos já começaram a cair ali, ó. Vai ser a salvação, viu? Outra coisa que eu posso pegar aqui também são minhas carnes e vegetais, né? Isso aqui também vai ajudar aqui no meu rolê. Aqui, ó, já nasceram todas, ó. Elas não pegando o fogo, tá tudo certo. Aqui é assim, né? Sobrevivência extrema no Don't Starve agora, tá? Sobrevivência com dor. Isso aqui é a sobrevivência com dor, tá? Por causa de um vacilo meu na administração, no dia 132, né? Do gameplay. E sempre ficando esperto aqui, pessoal, com o movimento do boss, né? Porque se ele acabar com esse último refúgio meu aqui, aí vai ficar difícil pra mim, viu? Aí eu posso despedir desse mapa aqui. Fiz uma comida aqui, pessoal, que ela tem um índice de refrescância, tá? Então eu vou comer isso aqui pra ver se melhora meu rolê aqui, apesar da minha temperatura tá baixa. Então não tem problema nenhum, não. Vamos continuar lá fazendo uma comidinha, uma reservinha, que nós vamos lá farmar um capim e tal, fazer as coisas que a gente precisa fazer, né? Meu acampamento tá ali abandonado, coitado. Abandonado e todos buracados, pobrezinho. Agora, tem destruído justo a máquina, né, pessoal? Mirou certinho, né? Na máquina. Isso aí prejudica muito, mas muito mesmo o gameplay, viu? Olha, tem sapos por aqui, vários. Cenoura! Oba! Quero! As barrels daqui já secaram todas também. Tem menor chance de eu conseguir alguma barrel aqui. Já secou tudo, ó. Tudo esturricado. O que você dá pra fazer é tentar botar isso aqui, tá? Ele vai dar uma crescidinha lá, pum, daqui a pouco ele seca de novo. Não adianta nada, tá? A temperatura seca ele de novo. Bota isso pra passar o tempo, o triguardo tá brigando com o Talbert lá em cima, pessoal. Olha lá, ó. O pau tá quebrando, desembolado ali, ó. Aquele triguardezinho, lembra que ele tava perdido? Talbert triguardo. Bom que vai sobrar ali pra mim a comida, né? A carne. Minha fonte inesgotável de capim já está aqui. Já cheguei nela. Vamos, galera. Joga a capim aí pra mim. Boa! Precisando fazer armadilhinhas. Mas aqui tá dormindo, ó. Nem se ligou que eu tô aqui. Acorda aí, filha. Pronto, acabou. Essa turma aqui acabou. Não tem problema não que tem outra turma ali em cima que vai servir também. Quer ver? Olha lá. Tem uma tropa ali em cima. Não é uma turma, é uma tropa. Ah, que belezura. Olha aqui a quantidade de capim, pessoal. Meu Deus! Pronto aí. Já lotou, já. Vou pegar mais porque eu quero fazer mais armadilhas. Boa! Vambora daqui, Chester. Já fizemos o que a gente tinha que fazer. E até mais. Foi até sobrante. Passar lá pra pegar a carninha do Talbert. Deve estar no chão, né, pessoal? Que eu não sou besta, não sou nada. Olha lá. Aqui eu valei. O Triguarde agora realmente ficou pacífico, né? Ele arrumou um outro inimigo pra se divertir ali. Eu andei plantando umas árvores. Eu acho que o jogo esqueceu de contar o meu favor aí, viu? Na verdade, o Don't Star só conta contra mim, né, pessoal? O meu favor é nunca, né? É incrível, né? O Don't Star, ele tem um problema comigo que é assim... Eu acho que é uma mágoa antiga dele, né? Acho que eu jogo desde o Alpha, né? Acho que é uma mágoa que ele tem comigo aí, pessoal. O que é o troço é brabo, viu? É rancor isso, né, que chama, né? É rancor. Vários coelhitos por aqui. Alguns sapos. Eu resolvi botar fogo ali, ó. Quer dizer que agora eu vou botar fogo por onde eu passar. Passar longe do meu acampamento, né? Obviamente, né? Porque eu não sou bobo, não sou nada. Fazer um pit stop aqui na minha crockpot, que eu acho que dá tempo de pegar essa almohada que tá aqui, ó. De preferência, eu já botar umas outras coisas pra fazer aqui, ó. Boa. Vamos voltar aqui pro nosso ponto base de equilíbrio e saúde e sanidade e força. Vocês viram que eu tô alimentando minha fogueira aqui somente com carvão, né? Aquele tanto de carvão que tinha aqui, ó. Tô alimentando só com carvão. E tá indo muito bem. Obrigado. Vou precisar fazer uma outra pedra térmica em muito breve. Pra isso eu vou ter que precisar... Vou precisar fazer uma picareta também, né? O que não é um problema não, que eu tenho material o suficiente pra fazer isso. E a Ibrella também já tá precisando de um concertinho ali de leve. Chegou em 29%. Antes que o Anchor Eric comece a falação dele e esqueça de reabastecer a Ibrella, vamos abastecer ele de uma vez, né? Pra ela durar aí esses últimos sete dias que faltam. Ixi, deu aquele tire lá, pessoal. Aquele tire esquenta, né? Caramba, hein? A última receita que eu poderia ter feito é essa aqui. Eu fui misturando qualquer coisa, deu nisso, né? Fica pra cá, chefe. Só pra botar essa armadilha aí, querido. Ixi, minha armadilha pegando fogo lá, pessoal. Ah, não. É o coelho, coitado do coelho. Ou flores que estavam no chão, não sei. Agora já nem sei mais. Não sei que pegou fogo sinistro lá. Ó, vai começar a buraqueira, hein? Vai começar, hein? Por isso que eu tô me afastando, hein? Ó, olha lá. Ó, check, check, check. Você acha que você vai me pegar, né? Não vai, não. Dessa vez eu tô esperto, rapaz. Tô ligado no rolê. Já posso apanhar isso aqui de novo, ó. O que vai ser bem bom. Boa, sai fora daí antes que pegue fogo. Belezura. Já peguei mais coelhitos ali em cima. Mais uma parada gelatinosa daquela lá, ó. O que é bom. Como será que estão nossos bífalos nesse calor todo, hein? Será que eles estão de boa? Será que eles estão tranquilos? Sossegados? Ó o coelho pegando fogo ali, pessoal. Esse coelhinho pega fogo que é uma beleza lá. Ele corre feito um desesperado. Tadinho. Olha isso, pessoal. Eles ficam desorientados. Apagou lá o fogo. Que dó. Esse episódio aqui vai chamar como passar muito aperto no Don't Starve, né? Pra variar, né, pessoal? Se não passar aperto, não é uma coelhinha, né? Comi o tílio aqui na beira da fogueira de resfriar, pessoal. Ficou de boa. Foi tranquilo. Não aumentou nada a minha temperatura. Foi excelente. Ah, eu tenho o oásis também, né, pessoal? Eu tinha até me esquecido dele, hein? Oásis também seria um bom refúgio, hein? Seria legal. Eu tinha esquecido do oásis aí. Chuva de meteoros, sapos, calor. É tudo ao mesmo tempo e agora, né, pessoal? É uma alegria isso aqui, né? Don't Starve é uma maravilhota mesmo. Com certeza vai dar tempestade. Ah, o que eu falei? Foi só falar. Aqui, ó. Vocês me falaram pra fazer o seguinte, ó. Botar armadura. Vim aqui, ó. E coletar essa parada aqui, ó. Que é isso aqui, segundo vocês, a Wigfried come, né? Porque isso aqui sobe a sanidade, segundo vocês me disseram, né? Esses cactos, né? Minha mochila ficou pra trás ali, porque eu tomei um dano, né? Esse cacto ali assado, a Wigfried come, né? Segundo vocês. Mais uma tempestade de areia aí. E eu tenho até parada lá pra fazer aqueles óculos especiais, né? Poderia fazer. Mas fica pro próximo verão, hein? A agulha até é muito simpática aqui. Muito marota, né, pessoal? Dá pra dar um timbum aqui dentro, né? Dar uma nadada. Ia ser legal, né? Imagina poder nadar. Olha, porquinhos! Que alegria! A lavoura de vocês ainda tá funcionando de boa. Que bom! Vou fazer ela limpa aqui, não leva a mal não, hein? Tem uma teia de aranha ali que eu peguei, ó. Do nada, ó. Os porcos mataram as aranhas ali, com certeza. E o que é isso que eu peguei aqui? A flor do cactus. Flor de cactus. Eu não sei pra que serve, não. Mas deve ser interessante, né? Ó, foi só catar lá as paradas. Já secou tudo, pessoal. Foi só ir lá... É daqui que as aranhas estão saindo. É que os porcos estão matando. Esses ambientes aqui, normalmente, são mais frescos, né? Dessas árvores, se eu não me engano. E lá no oásis também é mais fresquinho, né? Segundo vocês me disseram. Vamos chegar no rei porco aqui daqui a pouco. Opa! Berryzinho aqui ainda viva. É ótimo. Cogumelos a gente põe na panela e faz um rango. Isso aqui eu vou comer antes que estrague. Gosto também. Gosto de gravetos. Gosto de cogumelos. Gosto de berries. Gosto dessas coisas. Gosto de cenouras. Acho ótimo. Isso aqui tudo vai pra panela virar rango, pessoal. Com as minhas carnotas de coelhos lá, né? Vários porquinhos dormindo fora das casas. Provavelmente eles eram porcos homens, né? Quero fazer uma farmzinha de porco também depois. Vamos ver se dá tempo aí de fazer tudo que vocês me pedem, pessoal. Porque cada um dá uma ideia pra fazer. Aí eu tenho que ir lembrando das coisas na hora do gameplay. E fazendo, né? Mas aí às vezes não dá tempo de fazer tudo que eu gostaria, não, né? Tudo que vocês me pedem aí às vezes fica um pouco mais difícil, né? De eu poder realizar. Eu já fiz muitas séries de Don't Starve, né? Então em várias séries diferentes eu já fiz várias coisas diferentes. Então tem série aí com tudo quanto é tipo de conteúdo que vocês podem imaginar, né? Inclusive farm de porco. Tem de todas. Às vezes você me suja. Ah, eu podia fazer isso, não é? Aí eu já fiz uma série lá atrás. Lá no antigamente e tal. Ah, eu já fiz isso uma vez. Foi legal. Acabo lembrando, né? É, as coisas começaram a secar aqui. Eu passeei aqui, pessoal. As coisas começaram a secar. Ainda bem que eu catei as coisas antes de secar, né? Eu vou ficar mais por aqui porque eu quero fazer minha fogueira desfriar aqui e não correr risco de botar fogo em nada importante, tá? Não é um recurso importante. Eu tenho recurso aí pra fazer uma fogueira, né? Então eu vou fazer uma fogueira. Tô bem alimentado aqui e quando chegar o momento eu volto lá pra minha crock pot, né? Fiz uma fogueira alternativa ali, pessoal. De calor, né? E uma fogueira de frio aqui pra poder cozinhar algumas coisas, tá? Por exemplo, esse bife de cactos aqui, ó. Filé de cactos que vocês me afirmaram por todos os deuses e juramentos que a Wigfried comia. Não come não, tá, pessoal? Vocês às vezes também se enganam, beleza? Eu tinha certeza que não comia, mas resolvi não teimar não pra não dar polêmica. Mas ela não come, beleza? Isso aqui é lixo pra Wigfried. Só serve botar na crock pot, ok? Pra ficar bem claro aí e demonstrado. Dá esse cactozinho pro porquinho aqui. Ele vai ficar feliz aí, ó. Tem até um cocôzinho simpático ali no chão e tal. Por que disso, pessoal? Que eu tô dando isso aqui pra ele. Que eu preciso abrir um espaço no inventário aqui, ó. Pra fazer uma picareta. Pra fazer uma nova pedra de aquecer, de esfriar, tá? Quer dizer, aquecer e esfriar é uma pedra térmica. Eu só consigo fazer com uma picareta, né? Em mãos. Que é aqui, ó. Flint, picareta e pedra, né? Onde eu passei aqui, pessoal? Secou tudo. Olha que belezura. Nem de aranha mesmo, que é bom. Não pega fogo, né? Bora, Chester. Bora, Chester. Bora, Chester. Vou só roubar as belas da aranha ali, pessoal. Ai, meu Deus. Vamos embora, Chester. Nós vamos chegar aqui nesses porquinhos. Os porquinhos vão ficar invocados com elas, hein? Já desistiram. Já voltaram. Ah, pessoal. Vamos lá ver o boss do verão? Que ele apareceu só de relance num outro vídeo. Vamos achar ele aqui? Ele tava por aqui, não tava? Ah, mas com essa tempestade não vai dar pra ver, pessoal. Ele tava por aqui, assim, ó. Vamos abrir aqui e fazer uma viagem de drone aqui. Eu acho que dá pra ver ele. Ah, as coisas pegando fogo. Eita! Onde que era mesmo? Acho que era aqui mesmo que ele tava. Em algum lugar, ó. Ou ele spawn em lugares diferentes, pessoal. Ele tava aqui da última vez, ó. Ali tem umas barrels ali, ó. Olha, cenouras. Bastante. Eu vou sair daqui, que eu não quero botar fogo nisso aqui, não. Eu quero isso aqui. Vou deixar isso aqui como uma reserva de emergência. Essa tempestade de areia é bem chata, né, pessoal? Sinceramente, é bastante chata, né? Olha lá o boss lá, ó. Olha lá ele lá, pessoal. Eita danada. Olha ele aqui, ó. Esse rapaz aqui fica fazendo buraco no chão, pessoal. Esse mocinho aqui, ó. Se der presentinho pra ele, fica calmo, né? Segundo vocês me disseram, né? Mas eu tô sem presente nenhum aqui pra dar pra ele. Vou deixar aqueles coelhidos saltitantes ali por enquanto. Porque eu não quero que eles se percam aqui no meu inventário, né? Fazendo aquele rangão maroto ali, né? Pra dar aquela garantida no rolê. Almeiras, almôndegas e tal. Pra gente sobreviver aí esses últimos quatro dias que restam, né? Aqui, ó. Já preciso fazer outra thermostone, pessoal. Tá na hora, ó. A minha acabou. Então já vou colocar uma aqui no meu inventário, né? Porque eu não sou besta só nada. Eita, ela vem. Eita, ela vem. Corre pra lá, coelho. Corre pra lá, meu filho. Corre pra lá, coelho. Ah, o buraquento chegou, pessoal. Olha lá, ó. Vai essa pequena buraco pra todo lado, ó. Beleza. Já passou o problema. Vamos voltar aqui. Eita, vai roubar. Roubou. Consumindo minhas carninhas de coelho ali. Pra depois eu pegar essa carne fresca de coelho que tá toda aqui espalhada nas armadilhas, né? Enquanto isso, eu vou pegar um carvão ali que é importante. Carvão aqui é o que não falta. O incrível é que as flores do mal também não pegam fogo não, né, pessoal? Aquele negócio, vaso ruim não quebra não, né? As coisas boas pegam fogo. As coisas ruins pegam fogo não. Minhas plantas já estão todas ali de novo nascidas. As carnotas todas me esperando. O que é de uma simpatia extrema. Eu tô fazendo questão de sobreviver esses dias aí assim, pessoal. Pra vocês verem que tem solução, tá? As coisas têm solução no Don't Staff. Se eu usar a cabeça, usar a inteligência, você consegue sobreviver muito bem até em situações super extremas como essas, tá? Porque eu já tinha uma coisa preparada aqui. Eu já tinha uma coisa preparada lá. Eu já tinha recurso coletado. Eu já tinha várias coisas de preparação, né, pra não me dar mal. Porque se eu tivesse despreparado aqui nesse momento, eu já tava morto há muito tempo. Muito tempo. O verão ia chegar e ia me moer, com certeza, tá? Aí, a próxima estação é o outono, que é só regalo, né, pessoal? É só belezura. Então, assim, tá fácil de recuperar. Bem fácil. Dá pra eu coletar meus coelhinhos aqui. Porque eu também tenho que dar um tempo. Eu não posso ficar matando coelho demais, não. Senão eu acabo atraindo crampos, né? Então, não é uma boa ideia. Você já tá numa situação extrema. Ainda atrai o crampos pra cima do C. Já viu, né? Ixi, lotou. Preciso de matar o coelho. Agora dá pra pegar esses rapazes todos aqui. Tá em cima que já tá... Deve tá quase morrendo, coitado. Nossos triguardos estão ali, ó. Continuam passeando... Opa! Continuam passeando numa boa. Todos dois ali, numa tranquilidade danada. Não se incendiaram nem nada. O que é bom, né? Opa, cachorritos! Que beleza! Vamos voltar lá. Botar fogo na nossa fogueira térmica. Que já tá anoitecendo. Pra gente fazer aquele rolê mágico. Aí, ó. Já vai, ó. Ploft, ploft, ploft. Não tem saída pra eles, não, ó. Tranquilidade total, pessoal. Um tapete desse aqui... No rolê resolve geral. Muito, muito tranquilo. Nenhum problema acontecendo. Eita, que tá clarinho aqui. Vamos buscar meu Chester. Caramba, pessoal. O que a Bustu de Neteoro fez aqui? Fez a limpa. Tem até carninhas aqui, ó. Meu Deus! O Triguard já tá tretando com o Talburd de novo ali, ó. E pelo jeito, dessa vez o... O... Ó, ganhou! Caramba! Achei que o Talburd ia matar ele, sinceramente. Vamos ver o que eu faço aqui agora pra poder levar essa carne, né, pessoal? Eu não vou deixar essa carne pra trás, né? Sério mesmo. Já sei. Vou guardar esse aqui no Chester. Se tiver espaço no Chester, tem. Oba! Beleza, Chester. Vambora! A Chua de Meteoros fez um farm ótimo de madeira aqui, viu? Fez um bom trabalho, viu? Peguei madeira pra caramba aqui nessa brincadeira. O Triguard vai tretar com o outro Talburd agora. Eita! Ou então comigo, né? Vai fora, xexelice. Vem aqui na minha fazendinha de grama, né, pessoal? Quero pegar umas gramas aqui pra poder fazer armadilha. Mas a armadilha lá, tô com o dente pra caramba dentro do Chester. Nem cabe mais nada também, né, Coelho? Que você tá com um inventário daqui a jeitinho, né, meu filho? O Chester é lotado, eu lotado. Não tem lugar pra guardar mais nada. A tarde já aumentou um pouquinho ali, pessoal. Pra fazer a transição, né, de estações, ó. A tarde já aumentou um pouquinho aqui, ó. Faltam dois dias só pra acabar o verão. Então a transição já começou a acontecer, né? As temperaturas ficam mais amenas, um pouquinho. E depois o... Ai, caramba, não devia ter pego isso aqui agora. Depois o... Vou botar isso aqui, ó. Vamos ver o que é que dá isso aqui. Só por curiosidade, pessoal. Eu ia falar depois alguma coisa, acabei esquecendo o que eu ia falar, pessoal. Mas as temperaturas, elas têm realmente uma alteração, tá? Há quem afirme aí que não tem não, mas tem, tá? É... Ou as temperaturas começam a mais amenas no começo da estação, no caso do verão, do inverno. Depois, no segundo dia ou o terceiro dia, se eu não me engano. Acho que no segundo já rola. É... Ou às vezes até no primeiro. É... Depois do primeiro, né? Quer dizer, começa no segundo dia, não no terceiro, no caso, né? Aí a temperatura aumenta demais ou baixa demais, tá? E no final, começa a ficar mais ameno de novo, tá? Isso aí é o padrão de comportamento das estações aí. Sempre foi assim, tá, pessoal? Se vocês tiverem a curiosidade de botar aquele termômetro lá pra medir isso, vocês vão comprovar isso que eu tô falando com vocês. Pra vocês terem uma ideia, agora eu fico perto da... Da minha fogueira, ó. Térmica, o que que acontece? Eu fico com frio, ó lá. Tá menos dois. Ela começou a reclamar de frio. Coisa que não acontecia. Eu ficava em cima da fogueira, minha temperatura chegava em onze. Agora eu chego aqui quase em cima da fogueira, ó. Dois. Quer dizer que a temperatura realmente já tá... Já abaixou um pouco, tá? Então é assim mesmo. É o normal do Don't Star, fica. Ah, dá aquela gelatina lá, pessoal. Se a gente põe tudo de planta, né? Dá essa gelatina aqui, ó. Essa coisa interessante aqui, ó. Opa, lá vem. Opa, lá vem. Sai fora com o Eric. Agora eu aprendi, né? Os sinais, né? Ah, agora você aprendeu, né, com o Eric? Seu maroto. E cada vez mais buracos, né? Esse é o último, né? Cada vez mais buracos. Boa. Já passamos por ele aí, ó. Tá tudo certo. Essa é a última manifestação aí do boss, né? Da estação. Eu tô fazendo esse episódio mais longo aqui, pessoal. E dessa forma, tá? Só pra mostrar pra vocês aí, pra quem não conhece o jogo, quem é inexperiente no jogo, que tem várias formas de sobreviver no Don't Starve. Várias formas. Não é uma ou duas, ou você tem que fazer isso, ou você tem que fazer aquilo. Você estando preparado, conhecendo o jogo, conhecendo as mecânicas do jogo, você tem várias formas. Você pode criar a sua forma de sobreviver. Esse verão eu passei o verão inteiro de uma forma que eu nunca havia passado aqui no canal, tá? Com a ibrela na cabeça, com a fogueira térmica no meio das armadilhas. Quer dizer, não precisei ir pra caverna, não precisei fazer coisas mirabolantes, não precisei fazer nada disso. Eu só usei a mecânica do jogo ao meu favor. Usei os coelhos, usei as plantas que eu plantei lá nos barcos, né? Usei tudo que eu tinha de recurso, mesmo sem geladeira, mesmo sem a questão da Ice Frigomatic. Não precisei de nada disso pra passar um verão inteirinho, basicamente, tá? Numa boa, sem sofrer, sem passar perto, sem esquentar. Pra vocês terem ideia, se vocês repararam aí, eu não superaqueci nenhuma única vez na jogatina inteirinha, tá? Não tomei um ponto de dano sequer, por causa de temperatura. Minha vida tá cravada em 200 ali, ó, desde que o verão tava no começo. Por quê? Eu cometi um erro. Eu vacilei, eu distraí. Do quando ela falou assim, ah, Gaia, não sei o quê, papá, é quando vai aparecer aquele buraco e eu distraí e tava lá no acampamento, papapá, papapá, falando e destruiu coisas importantes no meu acampamento. Passei um verão inteiro sem acampamento, sem geladeira, e não me superaqueci nem uma única vez. A quantidade de comida que eu tenho no meu inventário, a quantidade de recursos que eu tenho no meu inventário, não faltou nada em nem um único momento. O verão vai acabar aqui, o último dia de verão, e eu estou super de boa, obrigado, né? É isso, tem várias formas, pessoal, é só usar a criatividade, usar a mecânica do jogo ao seu favor, que vai dar tudo certo. Podem ficar tranquilos, eu garante, usem o jogo ao seu favor, que aí sim você vai conseguir sobreviver cada vez mais e mais, tá? Cada vez mais e mais, isso aí é líquido e certo, tá? Fiquem tranquilos e usem a cabeça e a mecânica do jogo ao favor de vocês. O Don't Starve é cruel, ele é assassino, ele quer matar, né? E ele mata, mata mesmo, vai ser lá e mata, mesmo. Mas também é aquele negócio, ele te dá todos os recursos implicitamente, sem estar deixando na sua cara as coisas, por isso que eu falo que é implicitamente, todos os recursos para você sobreviver à crueldade que é um jogo hardcore, como o Don't Starve, tá? Porque o Don't Starve sim, é muito hardcore, muito hardcore. Começa pelo fato de você morrer ou acabou, né? É um tipo, um hug-like, né? Morrer ou acabou, começa de novo, filho, já era, né? E outra, tem coisas muito severas, se você não ficar atento, você vai morrer mesmo. Quer dizer, se você não usar a cabeça, se você não agir com inteligência, né? Usando a cabeça, e não usar a mecânica do jogo ao seu favor. Ó quanta carne eu tenho disponível aqui, só em armadilha de coelho. Tá ali, eu não preciso ir lá pegar agora, porque eu tenho comida aqui suficiente para mais uma estação, se precisar, né? Então eu vou ficar de boa, vou botar esse cogumelo lá, ó, para fazer alguma coisa, porque eu estou com uma almôndega só, mesmo assim eu posso botar aqui o cogumelo, posso colocar cenoura, posso colocar uma carne de monstro, e vai me dar almôndega, e vai me sustentar numa boa. Tá no jogo para ser usado. Ah não, mas você vai viver só de almôndega? Qual o problema? Tá no jogo é para usar, né? Então a almôndega é digna, e é o alimento de onde estava, na minha opinião, tá? Ela serve para o inverno, ela serve para o verão, ela serve para todas as estações, né? Óbvio, tem comidas muito boas, muito elegantes, muito simpáticas? Tem sim, tá? Tem comidas ótimas, que regeneram muita vida, muita estamina, tem comidas maravilhosas, mas se você não tiver essas receitas todas na cabeça, não precisa ficar, sabe, trairardando, igual eu falei no outro vídeo, não precisa ficar fazendo malabarismos, não, né? O jogo te dá tudo o que você precisa para você sobreviver. Esse aqui é a última noite de verão, e eu passei o verão inteiro nesse pedacinho. Fui lá nas iguanas, fui nas plantas de carne, fui em vários lugares no mapa, fui na fazenda de porcos, fui em vários lugares, num verão bruto, que normalmente as pessoas morrem mesmo. E eu nem dano de calor, eu não tomei, nem um único, né? O salitre que eu peguei de reserva tá aqui até agora, era 32 e tá 31 agora que eu botei uma fogueira para mostrar para vocês. E só, mais nada. Foi muito, muito tranquilo, né? Vai amanhecer aqui agora o outono, e nós vamos ver como o mapa vai mudar a cara. Muito bem, amanhecemos aí no outono. Já posso voltar para o meu acampamento tranquilamente, ver o estrago que foi causado aqui, né, pessoal? Olha isso, destruição total aqui, ó. Geladeira foi para o espaço, foi tudo para o espaço aqui, né? Uma loucura esse negócio aqui. Mas aquele negócio, foi um erro que eu cometi e poderia sim ter sido fatal, tá? Isso aqui poderia ter realmente acabado com o meu gameplay naquele momento ali, tá? E não acabou, felizmente, né? Eu pude pegar e fazer a minha jogatina normalmente, né? Opa, outra engine aqui que eu vou refazer minha geladeira. Vou refazer mais o Frigomatic. Refazer as coisas todas aqui até esses buracos aqui desaparecerem. O que eu vou fazer agora? Vou começar a montar meu outro acampamento, tá, pessoal? Aproveitar que minha Bundy Cage também foi embora, minha gaiola, ó, quebrou. Vou aproveitar que eu tive que refazer aí, ó, recomeçar. E vou começar a fazer meu acampamento em outro lugar. Minhas coisas todas queimaram, minhas berries queimaram, queimou tudo, né? Não tem problema nenhum. Nós sobrevivemos e é isso. É o que importa, porque o jogo dá recurso para que você continue em frente, tá? E não morra, não perca seu mapa, certo? Então, é isso aí, pessoal. Agradeço demais a audiência paciente de vocês. Espero que vocês tenham visto aí algumas coisas que vocês não conheciam ou uma forma de jogar aí que vocês não tinham visto ainda, né? Espero que tenha surtido alguma novidade para vocês aí, né? É o que eu espero realmente. Que vocês tivessem ficado entretidos também, né? Esperando o Anguário morrer a qualquer momento. Mas eu frustrei essa expectativa de vocês, porque não foi dessa vez, né? Peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Aciona o sininho para receber todas as notificações, que é importantíssimo, né? E para você que não é inscrito no coração, meu muito obrigado de coração também. E peço também para que você, por favor, acione o sininho para receber todas as notificações de novos conteúdos aqui do Don't Starve. E às vezes até ver uma forma de jogar que não é a forma que você joga e que é viável. Não é isso? Gostou do vídeo? Você pega aquele like com nervoso bizarro assim nisso, que é bum bum regaçante. Para quê? Para fortalecer aqui meus status aí no YouTube, né? É importantíssimo. O YouTube reconheça que o Anco Eric faz um bom conteúdo e que a comunidade que está criada aí em torno do canal do Anco Eric é uma comunidade super legal, com pessoas legais e com coisas interessantes acontecendo. Beleza? Então, agradeço demais a vocês. Fiquem bem e um abraço. Fiquem bem e um abraço.